Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês algumas verdades Sobre a nova música de Gustavo Lima, Desejo Mortal Que supostamente você não sabia Neste vídeo eu vou te falar algumas verdades por trás desta música Que vale muito a pena você conferir Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo a nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui E como eu citei anteriormente Dessa vez eu vou mostrar pra vocês Algumas curiosidades sobre a nova música de Gustavo Lima Que se chama Desejo Mortal Que supostamente você não sabia E se eu te falar que essa música já tinha sido gravada anteriormente Cerca de 10 a 1 ano atrás Pelo um cantor de Arrocha, você acredita? Pois é, rapaziada Recentemente o cantor Gustavo Lima lançou sua mais nova música Que se chama Desejo Imortal Essa música que está fazendo grande sucesso nas plataformas digitais E somente pra vocês terem noção Aqui no Youtube ela já assuma milhões de visualizações E ocupa a posição de número 1 dos vídeos em alta Lá no Spotify a música entrou na playlist Top 50 Brasil E está no 23º da posição ali E está crescendo cada dia que se passa Possa ser que quando você vê esse vídeo A música já esteja em primeiro lugar E a música também pode ter aí mais de 30 ou 40 ou 50 milhões de visualizações Aqui no Youtube Porque ela está fazendo um grande sucesso Antes mesmo do lançamento oficial dessa música de Gustavo Lima Ela já vinha chamando muita atenção nas redes sociais Isso porque foi a volta de Gustavo Lima Trazendo aí a questão das versões A música nordestina nós sabemos muito bem Que no Arrocha, no Forró, no Piseiro Sempre rola versões E os cantores querendo ou não fazem um grande sucesso Um grande exemplo é Guinho Lulinha Que lançaram algumas versões e fazem muito sucesso Natan, a banda Calcinha Preta Que algumas pessoas chamam de pioneiro Nessa questão aí que fez sucesso com inúmeras faces Gustavo Lima tinha lançado algumas E agora ele resolveu voltar aí com a questão das versões Enfim rapaziada Uma das primeiras curiosidades que essa música É uma versão de uma banda chamada Rochete Essa música fez um grande sucesso E aí Gustavo Lima resolveu colocar no seu repertório E trabalhar essa música no presente momento Aqui no Brasil A música é composição do compositor Marquinhos Marquinhos que ele é um grande compositor Da música nacional, diga-se de passagem Ele tem grandes composições Como na voz do próprio Gustavo Lima Luan Santana Ele também é composição de uma das músicas Que fez um grande sucesso Na voz de Mário Fernandes E Taciso do Acordeon Entre diversas outras músicas Marquinhos também Ele não é só compositor Ele também canta Ele estava cantando um tempo atrás Resolveu dar uma pausa Cerca de um ano A dois anos atrás E está até o presente momento aí Trabalhando somente Nas questões Das composições E agora ele vai voltar a cantar novamente E aí rapaziada Ele foi lá e escreveu essa versão Aqui no Brasil Alguns tempos atrás E um dos cantores que gravou essa versão Primeiramente aqui Foi o próprio Marquinhos Ele gravou essa música em sua voz Também tivemos outra versão Na música nordestina Que no caso Nua Rocha Do cantor Naldinho Para vocês que não conhecem Naldinho Ele é bastante conhecido No meio da música nordestina Passou pela banda Bond do Forró Que hoje tem Juliana Bond Como vocalista Também ele fez parte Da banda Dos clones A banda dos clones Uma banda de Arrocha Da Bahia Que no caso O nome já diz tudo Banda dos clones Porque Naldinho Ele tem um pouco da aparência De Daniel Dial Aí tinha Zezé Júnior Que parecia Tinha a voz muito parecida Não tem a voz muito parecida Com Zezé Amado Basílio Que tinha a voz parecida Com Amado Batista Tudo mais Então assim A banda dos clones Veio com esse intuito aí De imitar Não é que imitar É porque os cantores Têm uma voz muito parecida Com esses grandes ícones Da música brasileira Então fizeram essa banda Na Bahia E Naldinho Fez parte da banda dos clones Ele também teve grande notoriedade Logo depois também Ele passou pela dupla Naldinho e Leo Rios Dupla essa Que fez um grande sucesso Na música baiana Numa rocha Na música nordertina em geral Também ele teve passagem Pela banda Pela dupla também Naldinho e Leone E outros projetos Atualmente Naldinho está Em carreira solo E cerca de 10 meses atrás Como se tem anteriormente Ele gravou Essa música Porém Ela não cresceu tanto Em sua voz Inclusive Na época Ele participou De um programa De televisão Onde cantou a mesma Você acredita Vou deixar um trechinho Aqui pra você Dar uma observada Música Música E meu desejo Que me leva Até o céu E surreal Bora, Chedão Arrocha E bom demais Tena que toda vez Aô, paixão É Naldinho E a gente Pois é Pois é rapaziada Como vocês viram aí Naldinho cantando a música Desejo Imortal Essa mesma música Que está fazendo Grande sucesso Na voz de Gustavo Lima Vale a pena ressaltar Né rapaziada Uma coisa boa A gente deixar claro Que não está existindo Polêmica Nem nada Antes de ver A galera vir aqui Comentar É só uma curiosidade mesmo Que eu resolvi Trazer aqui pra vocês E tipo Gustavo Lima É Gustavo Lima Né velho Então assim Qualquer música Que o cara cantar Hoje em dia Pelo sucesso Que Gustavo Lima Tem nacionalmente A música Um cantor Pode ter gravado Ela sei lá 10, 20, 30 anos atrás Gustavo Lima Colocar no seu repertório Trabalhar a música Com certeza Ela vai fazer sucesso É o caso aí Da faixa Desejo Imortal Mas enfim Você sabia Que essa música Já tinha sido gravada Anteriormente Primeiramente Com Marquinhos E logo depois Com Naldinho Ex-vocalista Da banda Os Clones E tudo mais Deixa que baixe Nos comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essa curiosidade Pra você Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado Se você estiver até aqui Espero ser no próximo abraço E até qualquer momento E aí E aí E aí